Escolha o momento adequado para podar seu limoeiro. Retire todas as frutas da árvore. Pode os ramos danificados ou doentes. Corte os ramos menores que o diâmetro de um lápis. Pode os brotos conforme eles aparecem. Decida se você deseja uma árvore compacta ou aberta. Olhe para a forma geral e o equilíbrio estético da árvore. Retire os galhos mais baixos para manter o tronco robusto. Escolha dois ou três ramos para serem os principais ramos frutíferos. Corte a ponta do caule central. Corte as pontas dos ramos principais. Remova frutos pequenos demais para desenvolver os frutos maiores. Se gostou, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri